Em Um Refúgio para o Amor, Rodrigo pede a Cláudio que separe os problemas pessoais dos judiciais e a resposta é a seguinte. Com certeza, Rodrigo. Minha filha e eu não temos nenhum interesse em ter uma relação pessoal com qualquer que seja dos Torres Landa. Rodrigo afirma a Cláudio que vai assumir todas as responsabilidades como pai do bebê de Luciana e espera que, com o tempo, ela possa deixá-lo se aproximar de seu filho. E a resposta foi. Pois oxalá que não, Rodrigo. Minha filha está começando a recuperar sua vida. E, portanto, é melhor que você siga sua vida com sua esposa e sua família. O tempo poderá acomodar as coisas em seu lugar. Toma, de novo. Não muito longe dali, Clara está deixando mais uma mensagem para sua mãe e manda a mulher apertar Brígida para descobrir alguma coisa, pois precisam estar atentas a todos os passos dos Torres Landa. Levantando a mão como se estivessem em uma sala de aula, Valentina pede a vez para falar e pergunta por que a amiga quer continuar vigiando a família do marido. Com toda a paciência, ela explica o que está acontecendo. E, finalmente, a garota entende que, com a sentença do juiz, a doméstica voltará para a capital e ficará perto de Rodrigo. Oscar chega à reunião e pede que Linhares se sente, mas o advogado, de pé, pergunta o que afinal o colega precisa. Oscar apresenta toda a documentação que será apresentada ao juiz no dia seguinte para o cumprimento da sentença. Cláudio se senta e começa a revisar atentamente os documentos. Neste meio tempo, Constanza, Jana e Matilde tentam falar com Roselena que está trancada desde o dia anterior. Jana, desesperada, pede ajuda a Patrício. Brígida consegue abrir a porta e eles encontram Roselena atirada no chão, dizendo que quer morrer porque sua família a abandonou. Constanza e Jana conseguem levantar a mulher do chão. Gritando. Patrício, sem paciência, manda Brígida trazer algo de comer para sua mãe, enquanto sua tia e sua irmã tentam conversar com a Megera. Patrício não embarca no vitimismo da mãe e manda ela se arrumar para ir ao médico com Constanza. Enquanto isso, Julieta pede à Brígida que fique atenta a tudo o que acontece naquela casa e a empregada revela que sua patroa está muito deprimida com o que aconteceu. Neste meio tempo, enquanto Linhares revisa os documentos, a junta diretiva da empresa Torreslanda se reúne mais uma vez. Só que Maximino descobriu que o filho teve uma conversinha anterior com o advogado. Furioso. Ele diz que, a partir do dia seguinte, um inimigo vai entrar na corporação, pois Linhares nunca vai deixar de ser o seu arqui-inimigo, determinando que os assuntos pessoais devem ficar fora da empresa. Patrício, que está em uma videochamada, não entende nada do que o pai está dizendo. Mas Maximino explica que ele está se referindo a Luciana e olha com muita raiva para Rodrigo, que não responde e não enfrenta o pai. O empresário revela que não tem nada contra a moça, mas eles não podem esquecer de quem ela é filha e ele, provavelmente, vai usar a moça para ter vantagem. Com sangue nos olhos, ele conta a todos que a ex-esposa de Rodrigo é filha de Cláudio. Rodrigo pede que o pai deixe Luciana fora do assunto, mas Maximino diz que o objetivo de todos deve ser escorraçá-los o mais rápido possível da empresa. Oscar avisa que, conhecendo o colega, a primeira coisa que ele vai fazer é pedir uma auditoria completa em todas as empresas da Holding. Mas Rodrigo argumenta que não sabe por que existe esta necessidade, pois se eles cumprirem rigorosamente a sentença, é provável que não tenham problemas. Porém, o pai do rapaz está incontrolável e diz que o homem é uma raposa vestida de gente e, por isso, precisam estar sempre alertas. No interior, Paz conta a comadre que está preocupada com a mudança na vida da filha, mas Magda consola a amiga, dizendo que nem todo o dinheiro do mundo vai mudar a moça. Na mansão, Roselena pede para ficar a sós com sua irmã. Constanza não dá mole e manda a mulher comer e se arrumar para ir ao médico. Mas ela continua com a cantilena, dizendo que não sente vontade de nada e diz que Luciana arruinou a vida da família e agora só falta Linhares colocar a filha na empresa, ao lado de Rodrigo. Neste meio tempo, Julieta liga para a filha e conta que Brígida comentou que a patroa está deprimida com tudo o que passou. Clara reclama que não quer saber do estado de saúde da sogra. Julieta, que não consegue guardar a língua na boca, diz à filha que agora Luciana é rica e poderá cercar Rodrigo, o que deixa Clara ainda mais irritada. E Aldo continua tentando hackear os arquivos da empresa, para descobrir qual a real situação dos negócios de seu tio, que aliás chega e quase pega o rapaz em flagrante. Se fazendo de tonto, ele enche o tio de desculpas e insiste em conversar sobre suas ideias para o inferno. Maximino não dá a menor bola e manda o sobrinho buscar o carro. Do outro lado da cidade, Violeta vai ver barreiras e mostra a cópia do processo de divórcio de Marcial, pedindo que o advogado explique o que está acontecendo. No povoado, Aquiles se diverte com o que mais gosta de fazer. Assustar Magda. Ele chega gritando e pega no pé da mulher, dizendo que ela parece empregada da comadre. Magda responde que está cagando e andando para o que o fazendeiro acha, porque ele é um ser egoísta e mesquinho, que não merece seu tempo. Ela aproveita e diz que quando ele morrer, o povoado vai fazer uma festa, por ter se livrado de alguém tão sujo. Mas Aquiles muda de assunto e pergunta por Violeta. Magda se enche de ódio e manda o rancheiro não se meter com sua filha, contando que Violeta é uma moça decente. O homem, então, pede o endereço da moça, pois ele vai em poucos dias para a capital e pode ver como ela está. Mas a mulher diz que é melhor ele nem pensar nisso. E por falar em Violeta, ela descobre que a cópia do processo de divórcio de Marcial é falsa. Chega a noite e Maximino pergunta a Patrício e Jana como está Roselena. Os irmãos contam que ela passou o dia trancada e tiveram que chamar Brígida para abrir a porta. O empresário pede paciência aos filhos e avisa que a situação da esposa pode piorar, pois vão cumprir a sentença judicial no dia seguinte. E logo cedo, o oficial de justiça, acompanhado de Linhares e Barreiras, se reúnem com os Torreslanda para firmar a transação estipulada pelo juiz. O tabelião entrega os papéis para Maximino assinar. Linhares também tem que assinar para tomar posse dos bens, mas ele resolve dizer que os 10% do lucro de toda a corporação nos últimos 20 anos, a serem pagos a título de indenização, fiquem em nome de sua filha Luciana, que entra na sala cagada de medo. Ela e Rodrigo se encaram. Maximino fica ainda mais indignado e Patrício sorri. Mas Cláudio tem mais uma coisa para dizer. Na verdade, ele diz que tudo o que foi destinado a ele pela sentença deve ficar no nome da moça. Neste meio tempo, Julieta e Clara vão visitar Roselena, que diz que está mal com tudo o que está acontecendo, e só ficará tranquila quando Luciana estiver a Sete Palmos. Clara se dispõe a cavar a cova, e Julieta pede calma às duas. Ela diz que as três odeiam Luciana, mas precisam pensar com inteligência, e lembra que elas já têm uma vantagem, pois sua filha está casada e espera um filho de Rodrigo. Mas Roselena diz que isto não garante nada, pois Luciana vai ter tanto dinheiro quanto os Torres Landa ou mais, pois naquele momento, o advogado está na empresa, recebendo os 50% de toda a fortuna da família, conforme foi determinado pela justiça. Imagina a cara das interesseiras. Na empresa, o tabelião explica que para colocar tudo no nome da filha do advogado, ela precisa fazer um processo para mudar seu sobrenome para Linhares. Ela tenta dizer ao pai que, neste caso, não precisa colocar nada em seu nome, mas Linhares não cede, e diz que o oficial pode, então, colocar tudo no nome de Luciana Jacinto Flores. Se os olhares dos participantes da reunião fossem metralhadoras, não sobrava nenhum vivo. E como se não bastasse todo o barraco que está rolando, Clara ainda acha no direito de reclamar para a sogra que ela não pode deixar Linhares se apropriar da fortuna da família, que também é dela, agora. Ela exige que a sogra de um jeito na situação, mas Roselena diz que não há mais nada que possa ser feito, Julieta tem um piti, mas Roselena resolve dizer que Luciana ficará com metade da empresa e poderá ir trabalhar lá ao lado de Rodrigo. A víbora da Clara grita que isto ela jamais vai permitir. A sogra conta, então, que a doméstica tem mais uma vantagem sobre elas, e revela que o filho da moça vai nascer primeiro e será menino, portanto, um Torreslanda, o primeiro herdeiro da família. Na empresa, o tabelião encerra a reunião e diz que agora Linhares e Luciana já podem tomar lugar nos escritórios que os correspondem. Depois que Linhares sai, Maximino demonstra toda a sua raiva, e Oscar lembra que, ele estando ali, vai tomar conta de tudo o que acontece na empresa. E enquanto brinca de acertar rolos de papel higiênico na lixeira de seu escritório, Aldo conta a Vicky que o tio perdeu para Linhares, metade da sua fortuna. A moça, então, se dá conta que está mais do que na hora dela começar a sugar o amante. Neste meio tempo, nos corredores da empresa, Cláudio explica que Luciana não pode ficar chateada com o que aconteceu, pois ela só está recebendo algo que lhe pertence por direito. Mas a moça está mais preocupada com o sofrimento de Rodrigo e seus irmãos. Na sala de reuniões, tratando de ser prático e contornar a situação, Maximino manda Oscar ocupar a sala nova que foi remodelada e acomodar Luciana no seu antigo escritório. Todos concordam e fica determinado, então, qual o espaço que os Linhares vão ocupar na empresa. Algumas horas mais tarde, Violeta chega em casa e conta a Ofélia e Lorena o que descobriu, e revela que ela nunca mais quer ver Marçal em sua vida e avisa que é melhor ele não aparecer. Ou vai ver do que ela realmente é capaz, jurando que nenhum homem voltará a fazê-la de boba. No povoado, Aquiles chama Procópio para cuidar do armazém, avisando que vai a capital buscar uma mocinha. Mas o rapaz enche de condições para aceitar o emprego e manda o homem pensar a respeito. Em outro lado do povoado, Paz e Magda estão preocupadas com Luciana, que ainda não deu notícias, e em um restaurante próximo da empresa Torreslanda, Cláudio conversa com a filha e agradece o sacrifício dela em estar ali. Mas a moça diz que seu lugar é estar com o pai, e diz que não quer estar perto de Rodrigo. Cláudio explica que tudo é um processo, e pouco a pouco ela vai se acostumar, lembrando que ela vai poder ajudar os negócios de Lourenço. Segundos depois, Roselena informa a Julieta e Clara que os papéis do cumprimento da sentença já foram assinados, e que não é somente Linhares quem está recebendo a metade da fortuna da família, mas também Luciana, pois Cláudio pediu ao tabelião que colocasse no nome da filha tudo o que lhe correspondia na sentença. Imagina a cara das entojadas. E para finalizar, Roselena diz, Roselena confirma a Clara e Julieta que a família acabou perdendo 50% de sua fortuna por decisão judicial, e revela que Luciana é a nova dona de tudo, pois o advogado fez questão de colocar tudo em nome da filha. Neste meio tempo, Fabiano e Lourenço fazem sucesso na esquina vendendo tacos, e não estão dando conta de atender toda a freguesia. Jana passa de carro e troca umas palavras com o rapaz que fica totalmente fora da casinha. O celular do rapaz toca. É Aldo querendo se reunir com um amigo para discutirem sobre o local para montar a barraca de tacos. Ele quer encontrar Lourenço no inferno, mas o rapaz diz que não vai naquele lugar de jeito nenhum. Os dois então combinam de se encontrar em outro local. Em seu escritório, Rodrigo lembra de Luciana chegando à reunião. Clara entra gritando e agradecendo por ele ter contado a ela o que estava acontecendo na empresa naquela manhã. Ele diz que não tem que dar satisfação sobre os negócios, mas, de novo, a chata vem com o papo de que ela é esposa, e ele lhe deve explicações. Mas Rodrigo refresca a memória da mulher, e lembra que os dois têm um contrato pré-nupcial formalizado e assinado, dizendo que as únicas coisas a que ela tem direito são aquelas previstas neste acordo, e nada mais, no caso de um divórcio. Clara afirma com todas as palavras para ele, e ir tirando o cavalinho da chuva porque nem louca ela vai dar-lhe o divórcio. Neste meio tempo, Roselena tenta localizar Maximino no escritório, fica sabendo que ele não está, e também não atende ao celular. Constanza chega para levar a irmã ao neurologista. Patrício também vai ver a mãe, e diz que, depois do médico, ele quer conversar com ela, e ela sabe muito bem qual é o assunto. E no ninho de amor de Vicky e Maximino, Aldo troca mensagens com a garota, depois do rala e rola dela com o tio. Cheia de dengo, ela pede ao amante que a ajude a montar sua própria estética, pois assim estaria mais livre para encontrar-se com ele. Com violência, ele pega o rosto da moça. Mas pela primeira vez, a garota se impõe e diz que sabe perfeitamente quem ele é e o respeita. Por isso, ele não precisa mais machucá-la. Enquanto isso, no consultório médico, ele diz que precisa de mais exames para determinar com exatidão o que provoca as mudanças de humor dela. A mulher se irrita e vai embora, mas Constanza pede as requisições dos exames, pois vai tratar de convencer Roselena a fazer os exames. No escritório, Rodrigo tenta explicar para a entojada da esposa, que está enchendo o saco do marido, porque não vai permitir que a doméstica ocupe uma sala na empresa e conviva com ele o dia inteiro. O rapaz manda Clara calar a boca e parar de humilhar Luciana, pois ela e o pai terão seus escritórios na companhia. Mas a xarope não para e diz que nunca vai admitir isso. Debochado, o rapaz se senta calmamente no sofá e diz a ela que, se não quiser ver Luciana, não vá ao escritório e que tanto ela quanto seu pai são tão donos da empresa quanto a família Torreslanda. Mas ela manda o marido dar um jeito de não trabalhar ali. Rodrigo se imputece e diz que não aguenta mais as reclamações da mulher e determina que, se ela tiver algo a dizer, que seja no apartamento deles e não ali, em seu trabalho. Ponto final. Mas Clara não se dá por vencida e avisa que vai ficar no pé dele, tão perto, que ele vai sentir sua respiração em seu ouvido. Já é noite quando Luciana chega à casa de Violeta. Os vizinhos e amigos recebem a moça e Lourenço revela que contou toda a história pra eles. Linhares, que está junto, completa. Contando que agora, sua filha é sócia da empresa Torreslanda. Neste meio tempo, Rodrigo faz uma vídeo chamada pra Patrício e conta que está mal, pois discutiu feio com Clara. De novo. O engenheiro conta que a esposa está disposta a declarar guerra à Luciana e não aceita que agora ela também é dona da empresa. Ele conta que se casar com Clara foi o pior erro de sua vida e tem certeza de que ela nunca lhe dará o divórcio. E no apartamento de Rodrigo, Clara está tendo um troço de tão furiosa. A mãe, vigarista mais experiente, aconselha a filha a tratar bem o marido, pois assim poderão saber tudo sobre a garota e deixa claro que não poderá haver dois herdeiros para o que sobrou da fortuna dos Torreslanda e sugere que um dos dois filhos de Rodrigo precisa desaparecer assim que nascer.